Olha, os municípios da Grande Florianópolis também foram atingidos pelas chuvas. Há trechos interditados em São José, Palhoça, São João Batista, além de abrigos que foram montados para acolher os atingidos. Acompanhe agora na reportagem da Sofia Gonzalez. No sertão do Imaruim, a ponte que fica no limite entre São José e Palhoça está interditada com rochas desde as 11 horas da manhã de domingo. Tivemos que fazer aquela interdição, por quê? Porque lá tem duas pontes. A ponte menor, que é uma ponte mais antiga, abaixo dela tem uma adutora da Kazan. E tinha muito lixo, muito resto de galho, muita árvore vindo do rio. Então, por uma questão de segurança, tivemos que interditar. A Kazan esteve no local e, como a água estava ainda alta, a Kazan espera que baixe o nível das águas para que ela possa fazer a recuperação. Depois que ela tiver tudo ok, aí ela vai nos avisar e nós vamos estar liberando os acessos tanto de ida como de vinda. Um abrigo foi montado no município onde, no momento, estão seis pessoas que ficaram desalojadas. Algumas escolas tiveram as aulas suspensas. Os outros serviços seguem funcionando. Já Palhoça decretou situação de emergência na tarde de hoje. Um abrigo foi aberto por precaução para atender a comunidade atingida pelas chuvas. Tivemos que cancelar as aulas também da rede municipal pela dificuldade de professores se locomoverem, dos pais, pela possibilidade de continuidade das chuvas que podem vir a alagar-ruas e prejudicar a saída dessas crianças das escolas e vamos analisar os próximos dias. Aqui em Iguaçu, um espaço para acolhimento foi montado no centro de convivência do idoso, onde, no momento, seis pessoas estão abrigadas, quatro adultos e duas crianças. A previsão é que chegue mais, a gente está com as demandas, já tem técnicos, a equipe técnica já está no local verificando, averiguando as informações e trazendo para cá, para o abrigo. A Juliana mora no bairro Saudade e veio para o abrigo com os dois filhos e o gatinho da família durante a tarde de hoje. Eu moro na beira do rio e encheu, perdi tudo o que tinha. O meu filho é bipolar, tem autismo, daí foi tudo água abaixo. Tudo medicamento, tudo que tinha, alimento, foi tudo água abaixo. Em São João Batista, segue o alerta da Defesa Civil por conta das chuvas. Três pontes no interior do município estão interditadas. Equipes continuam com o monitoramento do Rio Tijucas, que no momento está 3 metros e 17 centímetros acima do nível normal. A estrada geral da Vargem Pequena, também no interior, está com o trânsito proibido para veículos pesados. Também informamos que o CISAM, a autarquia responsável pelo sistema de abastecimento de águas em São João Batista, solicita à população que economize água nesse momento chuvoso, diante de um rompimento de uma adutora naquela localidade do Fernandes, decorrente aos dejetos, pedras e árvores que acabaram atingindo nesse momento chuvoso.